Fala rapaziada, beleza? Mais um dia aqui ó. Hoje eu vou passar pra vocês uma técnica simples de tudo pra pescar tilapia. Simples, fácil, rápido de ser feito, hein? Pra quem gosta de pescar tilapia de fundo, sem boia, sem nada, essa é a dica, ó. Vou montar aqui pra você o meu sisteminho, ó, rapidinho pra vocês verem, ó. Ó, a sua linha aqui, ó, você pode usar uma linha grossa no mulinete, ó, no mulinete ou na vara de mão, onde você deseja, ó. Você vem com uma linha grossa, coloca a chumbada, é claro, ó, uma chumbada aqui. Vai colocar um stopzinho pra chumbada parar no stopzinho, né? Ó, rapidinho, vou fazer aqui, ó. Já passou o stop, ó, stopzinho na linha. Aqui vem o giradorzinho, ó, esse nozinho aqui, ó. Aí você pode pescar com a linha grossa mesmo, a linha 0,50, 0,40. Nesse sistema aqui, o que vai mandar é a outra parte. Essa daqui é como se fosse a linha que sai do mulinete, a linha que sai da ponta da vara, né? Então, essa é, ó, dei aqui o nó, o nózinho aqui, ó, vou cortar a sobra, ó. Essa daqui é uma linha bem grossa, colorida, pra você tá enxergando, visualizando o que você vai pescar no fundo. Puxa a borrachinha aqui, ó, no stop, aí você vai me perguntar, pra que que vocês usam essa borrachinha? Essa borrachinha aqui, ó, é pra impacto, entendeu? Ó, a chumbada, quando você arremessa, ela fica batendo no nó, então, muitas vezes, ela acaba cortando o nó, aí você perdeu no peixe. Ou quando enrosca, alguma coisinha que você dá aquele alavanco, a chumbada, o nó entra pra dentro, acaba cortando aqui, você fala, ah, o peixe cortou minha linha, mas muitas das vezes não é o peixe que corta a linha própria, a chumbada sua que acaba cortando o nó. Então, a gente utiliza essa borrachinha aqui, ó, de impacto, né, é um stop, a chumbada para ali. Se você não tiver essa borrachinha, que é simples de comprar, baratinho nas lojas de pesca, você pode colocar uma miçanguinha, ou até mesmo, é, como que fala? Alguma outra coisa aqui pra parar aqui, ó, a chumbada. Miçangue é um, é um dos melhorzinhos e mais barato, entendeu? Se encontrar. Aí daqui agora, ó, uma linha 0,20, ó, 0,20 milímetro. É a que a gente usa, bem fininha mesmo, bem fininha. Ó, não dá nem pra ver quase a linha, ó. É um, parece um fio de cabelo, 0,20, ó. Corta aqui um pedaço da linha. Esse daqui que é o segredinho. Ó. Cortar aqui que tá mastigadinho. Vamos, depois que eu der o nozinho aqui, ó, aí a gente foca na câmera certinho, pra vocês terem uma noção. Olha a diferença da linha. Aí você vai falar pra mim, ah, mas vai arrebentar, que não sei o que? Não vai, porque o outro sistema seu tá com linha grossa, e você tem que trabalhar na ponta da vara, se for molinete, frição aberta. E é, o resultado é fantástico. Fantástico, fantástico. Ó, já deu um nozinho aqui, ó. A linha é tão fina, ó, que ela faz, ó. É muito fina. Porque tilápia, cada dia tá sendo mais difícil pegar, né? E aqui vai um anzol. Um anzol. Da mesma forma que a pesca tá evoluindo cada dia mais, os peixes também estão, né? Os peixes cada vez estão mais espertos. Estão mais a risco. Então, temos que sempre inovar. Sempre, não podemos parar. Tem que buscar técnica, buscar... Opa, deu um anzol errado aqui. Deixa eu fazer aqui pra vocês. A linha é muito fina aqui. Até o nó saiu fora do eixo. Aqui, ó. Tem que sair dos outros pontos. Mas aqui, ó, você dá um nó que você tá acostumado a fazer, entendeu? É que eu gosto de usar esse nózinho aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o sistema. Ó, o sisteminha simples tá pronto de ser feito. Ó. Aqui chega com a linha grossa. Ó, ó o tamanho da linha grossa. Uma 0,40. Que vai chegar no girador. E a partir do girador, ó, a linha fio de cabelo. A linha 0,20. O famoso fio de cabelo. Ó, o anzol. Aqui, ó, conforme você arremessa a linha, ó, vai bater lá na água. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença da linha, ó. A linha grossa, você tá, você enxerga. A linha fina, ó. Olha a finura. Você só consegue ter uma visualização que eu tô puxando o dedo no segmento da linha. Então, a tilápia não enxerga essa linha aqui. Só vai ter aqui a bola de massa, no caso. Ou o bichinho, ou a minhoca. No caso aqui, você vai investir o anzol inteiro na minhoca. Ela não vai ver a linha. E o melhor de tudo isso, ela não vai sentir o peso também. Sabe por quê? Porque, olha isso daqui, ó. A chumbada está solta. Então, ou seja, ó. Se a tilápia morder o anzol aqui, ó. Fica vendo, ó. E ela vai puxar devagarzinho, ó. Ó. Olha lá, ó. Ela vai puxando a linha. Ó. Não vai puxar o chumbo. Ela puxa a linha. Ou seja, ela puxando a linha, já está puxando a ponta da sua vara. Aí você fisga. O chumbo sempre vai bater na terra. Bateu na terra, no fundo do rio lá, ou da lagoa, que você vai pescar, a tilápia, ou peixe, o curimba, carpa, qualquer tipo de peixe que você estiver pescando, ele vai puxar, ó. A chumbada está estaqueada, ó. Vai puxar a linha, ó. Ó a linha. Ó o tanto de linha que puxou. Você já fisga, porque vai puxar a ponta da vara. Agora, se você largar essa chumbada aqui, amarrada, aqui assim, ó. Se você amarrar a chumbada aqui, o peixe vai sentir o peso, ó. Tá vendo? O peixe vai tentar arrastar a chumbada. Aí é onde que ele acaba soltando da boca. Então, essa é mais uma dica. Sempre chumbada, quando você for pescar o peixe, no fundo, chumbada solta. Chumbada que corre na linha, para que o peixe puxe somente a linha, não o chumbo. Quanto menos peso ele sentir, mais certeza é sua fisgada, rapaziada. Um sistema simples de tudo, fácil, funcional. Ele é, você pode usar aí uma 0,40, 0,38, 0,35, de início, que essa daqui é a que sai da vara. Chegando depois do chumbo, após o girador, o fio de cabelo. O fio de cabelo que eu falo, que é a maneira nossa de pesca daqui, é uma 0,20, 0,18, entendeu? Ah, mas por que fio de cabelo? Porque ela é tão fina como um fio de cabelo. E o peixe acaba não enxergando, não sentindo o peso da linha, porque a chumbada é de correr. Esse sistema aqui serve, tanto patilápia, curimba, carpa, o peixe que você for pescar, entendeu? Só não vou falar que serve para outro tipo de peixe de couro, que nem o pacu, o patinga, porque ele vai cortar, que não tem empastramento, e o peixe já pega no arranque, ele já dá aquele supapo, então vai acabar arrebentando a linha. Agora, os outros peixes que são manhosos, que gostam muito de vinho e manhozinho, é o melhor sistema para pesca. Simples de fazer, rápido, fácil, e funcional. Se você tem dúvida, faça, teste, e depois você fala com a gente. quem gostou, curte, compartilha, até a próxima, rapaziada, abraço para todos com Deus.